Gente, estamos no navio, né? Iniciou. O navio tá incrível, tá maravilhoso. Só isso aqui que não tá maravilhoso. Isso não tá, isso eu não entendi. Isso eu não entendi. Ah, não foi não. Ah, cara, você não, não. Ah, ela veio lá. Olha lá. Gente, era só pra mostrar a irmãs dela. Aconteceu um acidente. Vai lá. Vai lá que eu vou mostrar. Mano, eu meti a unha no... Ela veio com... Ô, Caio, por favor, cuida. Jura, aliviou a unha aqui, gente. A Carla não tem classe nenhuma. A Carla tem classe. Vamos, mas repite, gente. Ai, meu Deus. Uma cara na cara, outra coluna. Ai, caralho. Gente, você ainda viu? O primeiro dia... Ah, Carla! Pelo amor de Deus. O primeiro dia, gente, já tá desse jeito. Você já pode ir para o seu quarto, tá? Eu não sei o que tá acontecendo. Você conhece o rumo da tua casa, né? Não, eu não posso ir pra minha casa. Posso ir pra minha casa? E você tá indo longe? Você vai pra nossa casa? Não, não, não. Você vai pra nossa? Não, e aí... O navio tava bom demais. Mas aí encontrei essa pessoa. Você que é chata, hein, mano? Você é chata. Você que é chato. Ô, Caio. Agora eu te entendo. Você me entende? Não, a viagem piorou depois que eu vi ele. Ô, Carol. Você já comeu? Já, já comi. Já tá comida. Tchau, Muca. Tchau, Muca. Tchau, Carolina. Depois a gente conversa. Tchau. Tchau, meu querido. Gente, agora já estamos todas prontas. Oi, minha querida. Oi, minha querida. Tudo bom? Nossa, desça. Eu tava descendo lá. Bem. Bem chique, ó. Pra não cair, né? Achei que você tava sendo sexy, Bill. Não, amiga. Tava tentando não cair. Não, gente. Tá todo mundo arrumada já, ó. E a Carol já aqui preparando já uma fotinho pra Clara. Pra Clara. Pra Clara. Do nada me deu um cara. Não, e a festa, gente, é do farol. A única que tá indo no termo é a Ana. É, gente. Eu e meu namorado. Vocês não viram o João Vitor ainda, né? Ele tá de vermelho, amiga? Tapteu, hein? Tapteu. Nu. Ele tá de vermelho. Ó, porque ele tá de vermelho. Não, amiga, eu sei. Ó, tá caracterizado. É, tu falou que é de vermelho. A gente não faz, né? Porque nós já tô uma três encalhada, né? É, porque a gente tá traumatizada. É, coco preto. Mas eu tô de luta, gente. Ele tá lançando negócios. Mas é isso, gente. A gente tá esperando os meninos pra gente papar. A gente quer comer. Eu tô com muita fome. Eu também tô com muita fome. E? A gente já fez nosso assalto. A Carol tá meia brava, gente. A Carol tá meia brava, então. Oiêêê. Tô esperando a Marcelinha chegar. Quando a Marcela chegar, eu volto a gravar, Carol. Já, já foi fim, Marcelo. É, Marcela, por favor, chegue. Chegando. Pela primeira vez na vida, estou vendo muca. De verde. Com outra cor de roupa. Eu queria ela tá de preto, mas a Carol ia ficar de preto e não ia combinar. Ai, gente. Começou. Começou. Mas parabéns, muca. Você ficou bem de verde. Obrigado. Você tá meio maduro. Eu fico bem com todas as cores. Tá meio maduro. Tá meio maduro. Hoje eu tô apenas profissional. Só vou fazer gravação. Ah, entendi. Eu queria saber, qual que é a explicação de vocês? A gente tá de luto aqui, eu também. A gente qualquer tipo de... É, a fábrica fechou. Ah, tá de luto, mas o ex-namoradinho tá aí, né? E você tá lá, né? Amor, eu tô ficando quieto, seu velhote. Tô ficando quieto. Ai, gente. Não, todo mundo realmente tá no clima. É só nós três. É, vocês tão de verde. Tô de verde. Parecendo uns abacate. Amorinho. Parecendo um abacate. Tá feio? Não. Credo em lei. Deixa eu ver. Tá ruim ou forte? Tá forte? Não, forte tá. É gregoso. Mas é gregoso, muca comprou. Sai mais barato. Ah, eu quero pegar o coisa que tá me mandando. Bate. São meninos. Tô gostando. Para, Carol. Começando a gostar dela. Olha a cara dela, tu viu? Ai, não vou. Não vou. Ai, para. Não vou. Fala mais uma vez que eu vou. Amiga, você ficou com uma cara de criança. Eu tenho que elogiar. Ai, gente. Não, a gente já afilou a boia. Né? Comeu bastante, minha querida? Gente, eu esqueci de gravar. Ah, então quando eu lembrar... Quando eu lembrar... São flashes, são vídeos. Vida a botar a câmera assim, ó. Ah! Eu tô aprendendo que eu não vou escolher. Ela vai assim, ó. Eu gosto. Vai, me filma. Mas é isso, gente. A gente tá aqui comendo. Já comeu tudo. O Carlos Eduardo ficou com uma AirTag na nossa família. Ele aparece do nada. É tipo as obração. Olha, olha. Eu acho que eu tenho um chip instalado na nossa abelha. O que é isso? Tá bonita, minha. Tá de sal? Não, diz. Não, diz. Não, diz. Quantos anos de namoro? Dez? Ela nunca colocou um salto comigo? E eu sempre pedi. Põe um salto, minha querida. Porque quando eu pego, eu não gosto. Agora, quando eu largo, eu faço de raiva. Pra ver o que perdeu. Olha. Se lascou, hein, Carlos Eduardo? Vamos fazer. Carlos Eduardo. Parece que... Doutor, Carlos Eduardo. Tá de vermelho, meu amor, tá? Meu amor. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu não tô aguentando mais essa... Esse negócio aqui, não. Isso é verdade, ele tá de vermelho. Vamos lá no cartão. O tênis é vermelho. Posso falar uma coisa? Chegou o menino aqui nela e falou assim, Carla, por que você não está de vermelho? Porque o Cadu está de vermelho. É, é verdade. O menino chegou em mim ali e falou. Aí eu falei assim, quero ver se o Cadu está de vermelho. O Cadu está de vermelho. Falou, é. Quem falou? Fizemos o Cortear. Falou, fizemos o Cadu vestir vermelho. Gente, como vocês estão vendo, eu tô fazendo várias viagens, né? Fiz o Cruzeiro, agora eu tô no Rio. E pra isso eu preciso o quê? De uma graninha, né? Como vocês estão vendo, eu estou gastando um pouquinho de dinheiro. E, gente, eu já venho falando pra vocês que eu estou utilizando a plataforma OneWin, que é assim, top demais, tá? Você joga, se diverte ainda, ganha um dinheirinho. E o meu joguinho favorito, gente, é esse aqui, ó. Que é subindo demais. Ele tá subindo, gente. Quem colocou din-din nesse aqui, estourou, porque ele subiu muito. Muito mesmo. Eu vou começar abaixo, vou colocar cenzão, gente, pra ver quanto que eu vou ganhar aqui, pra mostrar pra vocês como que é fácil, tá? Coloquei cenzão, olha, tá multiplicando, tá vendo meu dinheiro? Não vou ser tão gananciosa, chegando em 200 eu já tiro. Multiplicou, ó. Tá vendo? Já ganhei. Multipliquei meu dinheiro, já estou feliz, gente. Eu vou jogando assim, devagarinho, vou aprendendo. E eu sempre falo pra vocês jogarem com consciência. Vai aos pouquinhos, aprende como funciona. E você vai, ó, deslanchar igual esse foguete, gente. Usa o meu cupom BONDARIO, que você pode ganhar um bônus de até 500% do seu primeiro quarto depósito. Gente, é top demais. O link tá lá na plataforma vizinha, que eu sei que compartilha com vocês. Não perde tempo, vem pra plataforma OneWin também. Gente, a gente chegou aqui. E o Muga virou. Vai, Muga. Vai, Muga, eu quero ir pra você ir ganhando. Ela vai ter um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aê, aê, doze. 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 Calma, calma, calma. Não, mas a Liga é um respiro. Calma, senhor. Calma, senhor. Pucha, calma. É um velho, gente. Tem que tomar cuidado. A pressão, a pressão. Minhas artérias, né? As artérias. Ele não falou nada que eu não ia. É, não respiro. Pera, ainda bem que eu vim do A1. É, minha pulseira aqui, meu. Dois, três. Passou com o A1. Doze. Doze. Olá, gente. Eu nem sei como tá esse vlog, mas... Quando eu estou vindo da recepção, por quê? Porque a Carol perdeu... Olha lá ela. Ela perdeu a terceira vez o cartão. Moçada, ela acabou de perder de novo. Só mais que eu vou terminar de atender ela aqui e eu já te atendo, tá? Ah, tá. O que a gente se desencontrou? O que a gente se desencontrou? Amor, Camille. É de chocolate. Onde você veio? Onde você veio? Não vai ver. Ai, meu só não tava lá no cima. Obrigada, gente. Você mandou eu vir aqui embaixo. E já queremos emburte. Eu nem sei como tá esse vlog. Eu começo a gravar quando eu lembro. Só Jesus. Mas é isso, gente. Vamos acompanhando. Gente, esse momento eu tenho que filmar A Carol está muito orgulhosa de mim Porque, gente Todos os dias do navio Eu estou comendo comida Tipo assim, por que a gente está no segundo dia? Mas Faz uma semana que eu venho comendo lanche só E a Carol, ó Uma coisa muito chique Gente, eu queria mostrar pra vocês Como o prato veio lindo Só que eu esqueci Minha fome não deixou O único problema do prato aqui É que veio faltando comida Não veio? Não veio faltando arroz, farinha No vinagrete Mas está ó Que delícia E finalizando nossos date Nosso date É que eu já estou aproveitando vários Entendeu? Com um sorvetinho de Nutella, de creme Gostei bastante desse restaurante Só estou saindo de fome Porque vem pouco de uma comida Gente, por isso que eu gosto de fome Porque vocês fazem gostar de fome Gente, o pé foi o melhor Esse negócio de ser chique assim Né, Tonho? Gente, é 20 conto Desde assim, estou dividido por duas pessoas E você pode bem Duas abas deu Cinco dólares Que equivalem a 25 reais Que equivalem a um pé É um pé Mas o sorvete está uma delícia Assim, a comida é espetacular É Muito boa Vamos ver se vai tomar A única coisa que eu ia comer É a quantidade De ter pedido Três vezes mais Vem três pedidos de pão Coitada De pedir um pão, né? O bagulho está parado Nós está andando Já estão vendo Nós está parado também É, um só Agora é um pé se for Mano, nós não está andando não Nós está parado também Cara, parece que nós está andando É só o mar que está andando Claro que a gente está andando Claro que não, não pô Não, não A gente está andando Olha pra lá A gente está andando A gente está andando É, gente Piaxe foi boa, hein, Carol Foi ótima Ignora mesmo Não tenho voz Pra hablar Ah, só não tenho voz pra hablar? Não E a Ana Monscone está ali também, ó Bem bonita Nossa, sério Só pó da rabiola Está me dando sono Gente, eu estou pior, né? Porque eu estou tacada No chão do aeroporto Minha viagem foi muito boa, gente Espero que vocês tenham gostado Do vlog mais confuso Do meu canal Que eu gravava Quando eu lembrava Mas é isso, gente Eu vou tirar outro sono aqui Não esquece de se inscrever Dar like Eu amo vocês, tá? Um beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto